E então, aqui estamos nós, na formatura da Polícia Civil, colhendo os frutos do nosso vigor. E porque eles e nós aguentamos todos os percalços do processo, hoje colhemos os frutos do nosso propósito. Felicidade a todos os escrivães e inspetores, em especial a nossa Carlinha, policial civil do Rio Grande do Sul 2023, vigorence.